Tui, laia, laia, sabatana, vi Maria Por amor andei, tanto chão e mar Senhor, já nem sei Se o amor não é bastante pra vencer Eu já sei o que eu vou fazer Meu Senhor, uma oração Vou cantar para ver se vai valer Laia, laia, sabatana, vi Maria Laia, laia, sabatana, vi Maria Ó meu santo defensor Traga o meu amor Laia, laia, sabatana, vi Maria Laia, laia, sabatana, vi Maria Se é fraca a oração Mil vezes cantarei Laia, laia, sabatana, vi Maria 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 Ó meu santo defensor Traga o meu amor Laia, laia, sabatana, vi Maria Laia, laia, sabatana, vi Maria Se é fraca a oração Mil vezes cantarei Laia, laia, sabatana, vi Maria Laia, laia, sabatana, vi Maria Laia, laia, sabatana, vi Maria Lá, lá, dá essa batalha, viu Maria Lá, lá, dá essa batalha, viu Maria